Boa tarde, está no ar pela TV Família Notícias, o programa Giro de Notícias, hoje, terça-feira, dia 9 de abril de 2019. A partir de agora, vocês vão ficar com dentro de tudo o que acontece na Barra do Tarratio, na região, no Brasil e no mundo. Programa Giro de Notícias. Programa Giro de Notícias. Jornalismo. Informação. Credibilidade. Política. Esporte amador. O dia a dia da cidade. A melhor equipe de jornalismo da TV Baiana. De segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 12 horas. Uma Hora de Jornalismo Sério e Transparente. Com Tony Bahia. De volta ao estúdio da TV Tony Bahia Notícias, a TV mais perto de você. Programa Giro de Notícias. Chau, Chau, Bahia. O prefeito, o atual prefeito Humberto Gomes Ramos, pode se tornar o primeiro prefeito a ter quatro mandatos na história da política de Chau, Chau. Humberto, para isso, tem que vencer as eleições de dois mil e dois mil e vinte. É isso? Humberto já está no seu terceiro mandato. O atual prefeito do município de Chau, Chau, Bahia, Humberto Gomes Ramos, natural do distrito da Barra do Tarachil, casado com Ivone Gomes, pode se tornar o prefeito com mais mandato da história das políticas do município chorroxóense. Humberto Gomes Ramos já está no seu terceiro mandato e se for reeleito em dois mil e vinte, fica na história das políticas do município de Chau, Chau. Jamais outro prefeito chegou ao tão sonhado cargo por quatro mandatos. Humberto foi prefeito de dois mil e quatro a dois mil e oito, dois mil e oito a dois mil e doze, dois mil e dezesseis a dois mil e vinte. Humberto Gomes Ramos é do PP, vai para a reeleição em dois mil e vinte, sendo o candidato com maior chance de vencer as eleições. Aponta um levantamento feito pelo blog da TV Tony Bahia Notícias. Aí vocês ouviram a reportagem da TV Tony Bahia Notícias. Parabéns prefeito Humberto Gomes Ramos, obrigado a você. Manda um abraço para o Zezinho Salamão, secretário de comunicação na cidade de Abaré Bahia e também o prefeito ali, o Fernando Torepino. Aquilo abraço para você. Olha, na cidade de Abaré Bahia, ontem o bicho pegou, como diz no ditado popular aí, que o bicho pegou. Ali, cerca de quarenta policiais, viaturas, ônibus, tiveram na Câmara Municipal de Vereadores. Ali, tudo indica que há fraudes e licitações na Câmara Municipal, onde ocorreu três prisões. Hoje, teve também prisão na cidade de Chobachó, Bahia. O bicho está pegando. Veja aí a nossa reportagem em seguida. O Tenente Coronel, o senhor ali, Carlos Humberto, ele que é da PM ali da Bahia, falou em entrevista à rádio ali, certamente, ali, a Abaré Bahia. A Abaré Bahia foi realizada na manhã desta segunda-feira, ontem de abril, 8 de abril, a Operação Câmara Limpa na cidade de Abaré Bahia. O dia amanheceu com as ruas do município da região norte do estado da Bahia, totalmente tomada por viaturas das polícias militares e civis. Tudo para cumprir mandato e prisão, busca e apreensão na Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Abaré Bahia. Segundo o Tenente Coronel da PM ali da Bahia, Carlos Humberto, comandante da Operação, essa é a primeira etapa da Operação Câmara Limpa. Em entrevista ao repórter Marco Silva, o comandante falou com exclusividade. Bem, a reportagem da FM Sertaneja, acompanhando aqui a Operação Câmara Limpa, a conversa com o Tenente Coronel, PM Carlos Humberto. FM Sertaneja, é um prazer estar conversando com o senhor. Eu queria que o senhor falasse para a gente, para os ouvintes, o que é que significa esta operação, que segundo o senhor disse ali, no seu pronunciamento, está na primeira fase. FM Sertaneja, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Não posso dizer que é uma satisfação estar aqui, hoje, nessa casa, para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão, quanto ao presidente dessa casa. É uma operação de iniciativa do excelentíssimo senhor doutor, promotor de justiça, Bittencourt, e do excelentíssimo senhor doutor, juiz Pantoja, Cláudio Pantoja. Esses dois homens, abnegados por promover a justiça social, investigaram e estabeleceram como meta o cumprimento da primeira fase da Operação Câmara Limpa pelas polícias da região, a Polícia Militar e a Polícia Civil. E, hoje, nós cumprimos três mandados de prisão D4, nessa primeira fase, e seis buscas e apreensão. O presidente da casa, infelizmente, fugiu da casa da namorada, de Ibo, deixando para trás seus documentos pessoais, notebook, que foram apreendidos. E, a partir de agora, ele é considerado foragido. A comandante, já dá para adiantar o que é que as denúncias apresentam para que essa operação pudesse transcorrer aqui em Abaré? Qual a acusação? Essas informações estão constantes no mandado de prisão e de busca e apreensão e cabem ao Ministério Público e ao Judiciário, nas pessoas do Leonardo Bittencourt, o nosso digníssimo promotor de justiça da região, e o excelentíssimo juiz, Cláudio Pantoja, fazer os esclarecimentos. A nós, policiais militares e policiais civis, coube apenas, nesse momento, o cumprimento dos mandados. E o presidente da Câmara, o senhor disse que ele é considerado foragido. O que é que acontece a partir de agora? Onde ele foi encontrado, ele será preso e apresentado na delegacia para o cumprimento do mandado e as formalizações próprias. A gente agradece pela sua atenção e isso coloca à disposição da justiça para qualquer eventualidade. A Polícia Militar e a Polícia Civil e o Ministério Público e o Poder Judiciário se colocam à disposição de todos para os esclarecimentos e tenha certeza que nós trabalharemos forte para dar tranquilidade e segurança a essa região que outrora tinha pesadelo quando se diz respeito à criminalidade. Aí vocês ouviram o tenente coronel, o comandante da PM, Carlos Humberto. Hoje tem que trabalhar, sempre tem que trabalhar honestamente, mas agora a polícia está fiscalizando, jogando duro. E vem aí o lavajado dentro da educação. Que melhor coisa que eles vão fazer? TV Tony Bahia Notícias, a TV mais perto de você. Eu vou rapidamente, em seguida, mais informações para você. Quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivasso. Vai começar galera, TV Tony Bahia Se liga que é sucesso e tá no ar todo dia Ele é diferente, tem muita informação Tem matéria de esporte, cultura e animação E ele é diferente, tem muita informação Tem matéria de esporte, cultura e animação Tem notícias regionais, nas redes sociais Tony Bahia conquistando O público aprovou, o hip-hop aumentou Tony Bahia conquistando Tem notícias regionais, nas redes sociais Tony Bahia conquistando Tem notícias regionais, nas redes sociais Tony Bahia conquistando Olá galera, TV Tony Bahia Quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivasso. Quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivasso. Sorria pra vida, sorria para alguém Sorria todo dia, sorriso que faz bem Com um grande sorriso a gente pode muito mais Sorrir de alegria, sorrir de paixão Sorrisos odontologia, sorrir de emoção Só sorrisos faz você sorrir pra uma vida melhor Três oito, meia um, dezenove e vinte e um Sorrisos Ousada Veneza Aqui você encontra conforto, higiene e segurança Para seu conforto, disponibilizamos de vinte e quatro quartos Vinte e dois com ar-condicionados Dois com ventiladores Sendo dezoito quartos de solteiro e sete de casal Chegando em Chorrachó, venha nos visitar Estamos pronto para garantir a sua hospedagem Estamos localizado na rua Rui Barbosa, número três oito meia Ou ligue para o telefone e garanta a sua hospedagem Sete e cinco, três, quatro, sete, sete, vinte e um, sete, dois Ou sete e cinco, nove, 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 vinte e cinco, nove, cinco, meia, cinco Organização Mário e Nusa Voltando, voltando aqui ao estúdio da TV Tony Maia Notícias Olha, Cabral Bom Pernambuco Ontem a Câmara Municipal de Vereadores realizou mais uma sessão ordinária E o vereador presidente da Câmara, Dinsa Maiva, abriu a sessão educadamente Falando ali em nome de toda a comunidade de Cabral Bom Vamos ouvir um pouquinho o vereador Dinsa Maiva Uma boa noite para todos Declaro aberta a décima terceira sessão ordinária do período legislativo do ano de 2019 Realizada em 8 de abril de 2019 Solicito ao secretário que colha a assinatura dos vereadores presentes Presidente, Preitinha Trocar Colegas, vereadores, colegas vereadores Quero aí abraçar a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração FM E também da LIPE e do sistema Betsone Comunicação em Terra Nova e Parnamirim Quero aí abraçar toda a plateia No meu parente aí trombadinha, ex-vereador dessa casa aí Que está aqui marcando aqui presença Quero aí parabenizá-lo aí, o vereador Marcos Inelma Por ter colocado esse projeto Inclusive a pessoa que nos procurou, tiramos uma foto E eu digo a você Marcos, muito feliz aí É num projeto que até o nosso vereador Romero se encaixou, né Então é uma coisa que a gente vê Várias pessoas sofrendo Mas graças a Deus existe aí o remédio Para que trate dessa doença Ô nobre presidente, eu quero colocar aí É um requerimento Para o secretário Bira É, para ele fazer a limpeza aí na entrada do alto É, Pedro Quirino e também aí ao lado É, do balneário ali na rua Maria Luíza E também quero colocar aqui Uma moção de aplauso Para aí a Secretaria da Mulher Também para as vereadoras Pretinha Trucar, Suzana Freire, Carla Amanda E também para a promotora de justiça Que vem aí, todos vocês desenvolvendo esse grande E belíssimo trabalho É, com, com, antes, com a palavra tão difícil aí É sair cuidando das mulheres, do bem-estar das mulheres Que é esse trabalho de vocês Então aí, tão de parabéns Quero também colocar uma moção de aplauso Para o idealizador Do campeonato que ele teve agora De futebol de campo Onde se tornou aí Quero a moção que se estenda Para o presidente Nero O que realizou o campeonato E também para a equipe campeã De Belém de São Francisco O Corinthians de São Francisco E também a vice-campeã E Vila Nova Quero que coloque essas moções aí Presidente Pedido de requerimento ao secretário de infraestrutura Bira Para realizar a limpeza Para realizar a limpeza do bairro Pedro Quirino Maria Luíza Teve outro vereador Foi Pedro Quirino Maria Luíza Só Só os dois Só os dois Todos que estão a favor Permaneça como estão Aprovado Moção de aplauso Para a Secretaria da Mulher A Secretaria Virlane Juntamente com as vereadoras aqui desta casa Vereadora Carla Pretin e Suzana Estendendo até a promotora Da nossa cidade Pelo evento que será realizado Logo mais adiante Nesta quarta-feira Então todos que estão de acordo Permaneça como estão Aprovado Vereador Por favor Por gentileza Repita a última A última moção É a moção aí Para o idealizador Do campeonato de futebol de campo Que aconteceu aí O término do campeonato ontem O Nero E também para os times Campeão Belém São Francisco E vice-campeão E a Vila Nova Então moção de aplauso Para o idealizador do campeonato de futebol de campo Estendendo ao presidente Presidente Nélio Não é isso? Nero 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 A equipe que foi campeã Né? Belém de São Francisco E vice-campeão Vila Nova Ainda Vila das Flores Então todos que estiverem a favor Por favor Por gentileza Permaneçam como estão Aprovado Desde já quero agradecer os nobres pares dessa casa Que aprovaram aí os requerimentos E quero mais outro requerimento Presidente Pedir a Bira Que tem aí ao lado do balneário Ali meio mundo de entulho Ali aterros que ele espalha aí Aquele aterro ali Para que aí está Quero agradecer também E não só pedir ao Bira Quero agradecer o amigo Bira Que ele ali tem feito um grande trabalho Sabemos das dificuldades Poucos funcionários Mas pelo esforço De cada funcionário que está aí Fazendo de tudo Para tentar e fazer o melhor Pela infraestrutura Sabemos que é difícil Tem que ter mais uma estrutura Mas ele vem aí fazendo um grande trabalho Quero agradecer muito ao amigo Bira Aí vocês ouviram aí Dinsa Raiva Eu agradeço ao pessoal da Câmara Municipal De vereadores da cidade de Cabra Gó Por nos conceder a entrevista Obrigado Pernambuco Freire Obrigado Ferreirinha Obrigado a vocês Para encerrar nosso programa de hoje Santa Maria da Boa Vista Ali efetivo da sétima CIPM Em radicou plantios de maconha Na zona rural da cidade Santa Maria da Boa Vista Pernambuco Nesta segunda-feira 8 de abril de 2019 Por volta das 5 horas e 30 minutos Após levantamento de informações Do efetivo da Malhas da Lei Da sétima CMPM E da segunda CIPM Com o apoio da GAT O efetivo da Patrulha Rural Do Fugêncio Foi desencadeada Uma operação de erradicação De plantio de canibais Sativa maconha Na área de cerqueira Proximidade do EB1 No canal de irrigação Do projeto Fugêncio Zona rural De Santa Maria da Boa Vista Onde era desviado Água do canal Para o cultivo Da mesma A Eva Muita maconha E presa É isso? TV Tony Bahia No programa Giro de Notícias Vai ficando por aqui Prometo voltar amanhã Nesse mesmo horário Neste canal Para deixar você Bem informado Não saia daí Fique com nossa Programação Aqui você Fica bem informado Boa tarde 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 Obrigado.